A Dona Bruna, como ela tá, Dona Anitta? Tá bem, Rita, muito obrigada. Ela tá bem, já tá fora de perigo, viu? Agora eu queria te pedir uma coisa, viu, Rita? Faz favor, você pega uma sacola? Ai, põe dentro da sacola uma muda de roupa, uma camisola, pasta, escova de dente, essas coisas, tá? Sim, senhora, pode deixar. Não se preocupe, Dona Anitta. Com licença. Álvaro, eu precisava conversar com você e também queria te mostrar uma coisa, um bilhete que a Bruna escreveu antes de... acho melhor que você mesmo lê. Álvaro, eu sei o que você vai me dizer essa noite. Eu prefiro morrer do que ouvir que você não me quer mais. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Se eu pudesse prever, meu Deus do céu. Ela tinha certeza que você ia terminar tudo com ela. e ela tava certa, não tava? Você ia mesmo esmanchar o noivado. Não ia, Álvaro. Fala. Pode dizer, Álvaro. Era esse o assunto sério que você tinha pra tratar com ela, não é? Pois é, ela... Por isso é que ela não quis que você entrasse lá no quarto. Achava que você ia entrar e ia terminar o noivado ali naquele quarto de hospital. Imagina, você ia fazer isso, né? Mas eu achei que devia impedir mesmo, porque... ela tava... desesperada. Eu não faria nada que prejudicasse a Bruna, Anitta. Eu tenho um carinho enorme por ela. Não duvido, não. Mas carinho, afeto, não é amor. Álvaro, vamos ser realistas, vamos enfrentar isso. Se você magia menos dia, você vai terminar esse noivado com a Bruna. E eu não tô te criticando, veja bem, não tô te criticando, não. Eu... Eu acho mesmo que você não tem que passar a sua vida inteira amarrada a uma mulher que você não ama de verdade. Você tinha razão, Anitta. Eu não podia ter deixado as coisas chegarem ao ponto que chegaram. Só piorou tudo pra Bruna e pra mim também. Eu... só me preocupo muito... com essa... obsessão... que ela tem por você. Não, não, por isso você vai ficar com ela, né? Não, não, não é por isso, não. Mas eu queria... te fazer um pedido. Quero... te pedir e eu quero te... implorar. Enquanto ela tiver assim... do jeito que ela tá fragilizada... por favor... tu fala em rompimento, não. Tem piedade da minha filha. Anitta, eu não pretendo, eu... Eu... tenho medo, ela diz que não... não quer mais viver... que eu tenho medo, que ela tente outra vez. Tenho muito medo disso. Então vamos chamar um médico. Vamos chamar um médico, vamos chamar um... um terapeuta. Ela precisa se tratar. Ela precisa se tratar. Tá doente. Precisa se tratar. Ela tá precisando... se fortalecer... pra então poder... aguentar essa... essa realidade, não é? Engraçado, porque... quem vê a Bruna assim... senhora de si, dona, né? Não imagina que ela seja tão frágil emocionalmente. nem eu mesma, nem eu mesma. Eu mesma não... não acreditei... quer dizer, não é que eu não acreditei. Não é que eu não acreditei, não. Eu achei... que ela tava... exagerando um pouco, aquela depressão... pra poder comover você. Mas não. Ela tava desesperada, porque... só uma pessoa muito desesperada... chega, cometeu o ato... como ela cometeu... tem um...